Fala galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Aziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, pra mais um vídeo do nosso modo carreira rápida aqui no Northam Forest. Sim, estamos na segunda temporada e nós conseguimos um feito histórico, subimos logo na primeira temporada para a Premier League. Mas agora, meus amigos, é que a coisa vai ficar séria. No vídeo de hoje nós teremos essa segunda temporada, nossa estreia na Premier League, e como vocês sabem, o nosso time ainda vem bem cambaleando, a gente formou um elenco bem interessante para o futuro, então nós vamos ter muitas dificuldades nessa primeira temporada e principalmente nós também não vamos ter tanto dinheiro. O Northampton é um time tão rico, a gente tem 63 milhões em caixa de libras, né? Então vai dar pra gente gastar em algumas contratações sim, só que não muitas, né? Então a gente vai ter que segurar a onda aqui por enquanto. O time da gente é esse daqui que vocês estão vendo, beleza pessoal, pra essa segunda temporada. Só que nós estamos aguardando altos reforços aí, que foram contratados com o pré-contrato. Então esse time vai ficar bem melhor em breve, beleza, BG? Inicialmente, galera, as nossas metas são essas, as metas da diretoria, beleza? Com relação às categorias de base, a gente nem considera tanto, porque nós simulamos as partidas, então fica meio difícil, né, da gente contratar essa galera da base. Mas tem uma delas que dá pra bater, ó, que é ter uma idade média de 25 anos em duas temporadas. Nossa média atualmente tá em 25.9, então a gente vai ter que vender alguns jogadores mais experientes, né? E contratar algumas joias ainda aí pro nosso time. Na exposição de marca nessa temporada, nós temos aí que ter 50% dos jogos com 85% da capacidade no nosso estádio, né? Então tem que lotar os estádios. Não temos sucesso continental, até porque não estamos classificados ainda. E no sucesso nacional, nós temos que evitar o rebaixamento da Premier League. Realmente, só em não cair já é uma vitória pra gente nessa primeira temporada de Premier League. E na FA Cup, chegar até os 16 avos de final. E aí eles pedem pra que em duas temporadas a gente consiga sair desse time que briga pra não cair, pra um time que fica no meio de tabela, né? Mas isso aí é mais pra frente que nós vamos brigar. São essas as nossas metas, então vamos que vamos, molecada. Eu já vou começar até a botar a galera pra treinar aqui. Vamos definir qual vai ser o treino padrão desse ano. Beleza, galera. Como eu disse pra vocês, nosso time tem muitos jogadores que estão aí evoluindo. Então eu coloquei aqui 5, o Trincão, o Choudry, o Carvalho, o Fernandes e o Bislou pra treinarem. Mas ainda tem até alguns que eu não coloquei. Por exemplo, esse jogadorzinho da base, o Rivero, tem aqui o Walker. Temos também aqui muitos meias, né, cara? Tem aqui o Yates também que não entrou. Temos aqui o zagueiro, o Oral. E por enquanto são esses. Ah, e tem um goleiro aqui também. Então tem vários jogadores que estão em plena evolução, mas por enquanto eu vou deixar esses 5 aqui. Nós já começamos com o treino bem, mais ou menos. Mas é assim mesmo, galera. Bem, acabou de começar a temporada, nós já recebemos aqui os convites para os amistados de pré-temporada, beleza? E eu, obviamente, vou optar por aquele que der mais dinheiro, né, cara? Então vamos pra esse daqui, a Copa Internacional Europeia, que vai ocorrer lá na Alemanha, beleza, minha gente? Chegaram também aqui as confirmações, ó, de que nós tivemos alguns jogadores deixando o clube. É o caso do Lonley, que era um jogador importante pra gente. Talvez foi o nome do Norte na temporada passada, né, cara? E ele acaba deixando o nosso clube indo para o Colônia. Ele foi vendido pra lá, beleza? Mas nós temos também a chegada de jogadores com pré-temporada. Mas nós temos também a chegada de novos craques com pré-contrato. Ramsey vem do Arsenal pra nossa equipe. Temos também a chegada do Héctor Herrera. Temos a chegada do Juan Mata. E a chegada do Davi Luiz. Então são 4 nomes de muito peso que vão se juntar aqui ao nosso elenco, beleza, galera? Bem, pessoal, não há dúvida que esses caras vão subir o patamar do nosso time. Por enquanto serão titulares aqui o Herrera, o Davi Luiz e o Juan Mata aqui. E o Ramsey vai ser reserva direto, tanto do Fernandes quanto do Carvalho. Porque são jogadores que estão em evolução. Mas vai revezar com eles, vai acabar revezando, né? Então o time inicial pra essa temporada vai sendo esse. Só que, obviamente, nós temos que reforçar esse time se a gente quiser brigar por coisa grande aqui na Premier League. Vocês estão notando que a gente perdeu muitos jogadores da temporada passada. Porque muitos dos nossos atletas eram emprestados, pessoal. Então o nosso elenco ficou reduzido. Inclusive, tem posição aí que nós perdemos todos os jogadores. Nós vamos ter que ir atrás agora no mercado de transferências de forma até desesperada, cara. Temos muitos zagueiros aqui, como vocês estão vendo. Mas, pasmem, só temos um lateral esquerdo e nós não temos lateral direito. Então temos que ir realmente às compras aí atrás dessas posições. O time tá bem desbalanceado depois que voltaram de empréstimo aqui vários jogadores, né? Então é isso. Vamos às compras e vocês vão conferir como é que vai ser aí, então, no fim dessa janela. Bem, moleque, cara, temos a nossa primeira grande contratação pra temporada. Mas, Raoui, é um lateral direito altamente promissor, vindo diretamente do Ajax. Vem por 10 milhões de libras, né, pessoal? O jogador tem 21 anos e já tem aí 76 de overall. Vem pra ser realmente o futuro titular absoluto do time. E a gente vai fechando também uma contratação bombástica no mundo do futebol. Um dos maiores jogadores da atualidade, maiores promessas da atualidade, diga-se de passagem, da seleção portuguesa, João Félix, galera. Vai vindo o Benfica pro nosso time por 20 milhões e 300 mil euros. Ele é muito promissor, muito novo. Tem tudo pra se tornar um dos melhores do mundo no futuro, hein? Eu aproveitei também, pessoal, pra já atualizar a nossa lista de transferências. Então, essa galera aqui toda está listada pra ser vendido. Claro, não vou vender todos, mas recebo propostas de qualquer um desses aqui pra gente negociar. Bem, nós estamos tendo algumas vendas também, pessoal. O Values, que apesar de não ser tão idoso assim, foi vendido também. Aí, foi vendido para o Middlesbrough. A gente teve também a venda do Lewis Graban, que era aquele atacante que vinha me importunando porque ele jogava no lugar do Penaranda, não era pra jogar, mas enfim. A gente teve essas duas vendas e já tivemos mais algumas que eu vou mostrar pra vocês no fim da janela. Tenho que registrar também que o menino Trincão tá sendo altamente procurado. Já recusei propostas da Atalanta, do Brighton e agora estou recusando do Villarreal. Mas todo mundo tá querendo o Trincão. E enquanto isso, temos mais uma venda do garoto Ari Weib. Ele não iria ter muita oportunidade com a gente, foi vendido a West Bromish. Chegaram também aqui, pessoal, os relatórios finais das nossas categorias de base. Vamos dar uma olhada se tem alguém que dá pra gente aproveitar. Nesse olheiro aqui que tá na Itália, eu vou trazer esse carinha aqui. E, por enquanto, só ele. Só ele mesmo que vai vir. Os outros não me agradaram. Vamos dar uma olhada aqui no outro olheiro, que é o olheiro que tava lá na Inglaterra, né, cara. No inglês, a gente tem aqui vários nomes interessantes. Tem esse daqui que dá pra gente aproveitar. Esse daqui também, tem um potencial alto. E esse Joel Schaul também. Então, mais três jogadores vindos aí do olheiro da Inglaterra. Agora eu vou realocar eles pra outros locais, beleza? O que tava na Itália, eu vou colocar agora na Espanha, beleza, pessoal? E eu vou pedir pra ele procurar jogadores de estilo, deixa eu ver, armador, cara. Vamos procurar armadores aqui na Espanha. E no que estava na Inglaterra, eu vou criar uma rede de observação pra ele. Também na Europa, mas dessa vez, eu vou criar uma rede lá em Portugal, cara. Lá em Portugal, eu vou pedir pra ele procurar jogadores, deixa eu ver, ala ponta, né? Portugal sempre revela bons alas e bons pontas. Então, vamos tentar mais uma rede de observação de três meses e vamos ver se a gente tem algum retorno positivo. Tem cara nova pintando no nosso time, pessoal. Dodô! É um jogador que vem pra ser o nosso novo lateral direito reserva, beleza? Bem promissor de apenas 20 anos, vai pra incrementar o nosso elenco. E a gente vai estrear agora pela Premier League, pessoal. Vamos jogar fora de casa contra o Everton. E a gente vai sem aí o Penaranda, que tá lesionado. O João Félix vai ser titular no jogo de hoje. Vamos ver no que vai dar, né, molecada? Espero que a gente estreie com o pé direito. É, acabamos estreando mal, perdemos e ainda tivemos o Davi Luiz se lesionando, cara. Pior impossível aí pra esse jogo contra o Everton. Deixa eu só dar uma olhada quanto tempo ele vai ficar de fora. Três semanas sem Davi Luiz no time. Mas cê é louco, a nossa diretoria é muito competente, cara. No dia seguinte, a gente contrata um novo zagueiro, mas ele já tava preparado pra vir, tá bom, pessoal? É o Diogo Leite, ele vai vir agora pro nosso time. Jogador de 76 de over com 20 anos apenas. Vai vindo aí do Porto e custou 10 milhões e 500 mil libras, beleza? Então a gente pagou um valor alto por ele, mas é um jogador muito promissor também. Maluco, esse começo de temporada tá sendo complicadíssimo pra gente. Segundo jogo da gente já vai ser contra o gigante Arsenal. Vamos ver no que vai dar, né? Não tenho muitas expectativas porque é um jogo bem desigual. Mas olha só, rapaz, a gente conseguiu arrancar um empate com o Arsenal. Isso é um ótimo resultado, boa. Vamos então pro terceiro jogo de Premier League, pessoal. Agora fora de casa contra o Burnmouth. É jogo pra gente tentar buscar pelo menos um empate, hein? É, mas não deu não. A gente acabou perdendo. E como tá zincado a nossa defesa, né, cara? Quando volta um, se quebra o outro. Impressionante. Só que dessa vez a coisa foi mais séria. O Diogo Leite vai ficar dois meses de fora. Complicado, hein? Fizemos mais uma venda, galera, dessa vez pro Botafogo. Quem diria, olha só aí. O Alca vem vestindo a camisa deles. Também vendemos para o Lanús aí o Cummins, beleza? Por 1 milhão e 200. A venda pro Botafogo custou 1,5 milhão. São jogadores mais... É... Sem tanta utilização. E como tudo que tá ruim pode piorar, a gente vai ter aí pra fechar esse início de temporada o jogo contra o Liverpool na nossa casa, meus amigos. Vamos ver no que vai dar, né? A coisa tá preta. Vamos pro jogo contra os Reds. É, galera, e a gente perde, mas perde por 1x0, o que não é nem um absurdo, né? Então, assim, pelas limitações do nosso time, eu acho que a gente tá fazendo um início de temporada aceitável. Porque a gente tá pegando muito time forte, né? Então, não tem muito o que reclamar por enquanto, não. E a gente acaba de fazer uma contratação gigantesca, pessoal. Giovani Cabral, por 16 milhões e 700, vem pra nossa equipe. É um ponta esquerda de 21 anos e 78 de overall. Muito potencial nesse garoto que vem do Lyon, beleza, pessoal? Vamos ver se ele vai render aqui no nosso time. E aí, pra fechar essas negociações da primeira janela, pessoal, a gente vai trazendo aí o Manquillo pra nossa lateral esquerda. Talvez a posição que a gente mais necessitava de um jogador. Ele não é o cara que eu mais queria. Ele tem já 25 anos, 75 de overall. Então, não é um jogador que vai chegar a um over muito alto. Mas ele vai ser aí o que a gente pôde trazer no momento, beleza, pessoal? O time já tá ficando sem dinheiro. Então, eu resolvi trazer um jogador mais com nível mediano. Muito bem, então, pessoal. A gente vai chegando no final dessa janela de transferências. E vamos dar uma conferida aqui no que nós tivemos de novidade, né, pessoal? A gente recebeu até uma proposta agora pelo Figueiredo. E eu vou recusar essa proposta. Inclusive, tiveram muitos jogadores que eu segurei aqui no nosso time, né, galera? Vocês vão ver aqui, ó. Essa lista toda de jogadores são de propostas que eu recusei, que eu segurei. Enquanto isso, nós tivemos vários jogadores que já evoluíram nesse início de temporada. O Trincão já tá chegando a 77. O Fernandes e o Cavalho evoluíram. E o Bijlão, nosso goleiro, tá evoluindo muito rápido, cara. Eu acho que desses aí é o que evolui mais rápido. Assim ficou o nosso elenco, moleque, cara. A gente já tem aqui o nosso time beirando já, né, os 80 de overall na média, né? Muitos jogadores já estão chegando lá. E aí, quem vai perder espaço nesse time titular, por enquanto, vai ser o Trincão, cara. Que é, talvez, o xodó da torcida. Mas, a gente chegou agora com um novo jogador. Porque a gente tava sem nenhum jogador de meio, de lado, né, reserva. Então, eu trouxe logo um top pra brigar com os dois lá. Então, eu vou colocar o Cabral, titular aqui. Tá aí os pontos do Cabral. É um jogador muito veloz, muito habilidoso também. E vem, realmente, pra se tornar um futuro aí top de linha, né, cara. Jogador de 21 anos apenas, que já tem esse over. Não é qualquer um. A gente trouxe também aqui, deixa eu mostrar os pontos do Juan Mata pra vocês. O Juan Mata, que é um jogador bem cadenciado. Apesar de jogar pelo lado, ele tem muito mais qualidade de passe do que em velocidade, né. Mas, também, vai ser importante pra gente aqui no nosso elenco. Trouxemos o Herrera, né, esse volantão. Ele joga como meia e como volante. Mas, eu deixei ele como volante. Porque, eu acho que ele vai dar uma saída de bola muito interessante aqui pro nosso time. A gente trouxe também aqui o Diogo Leite, que tá lesionado. Mas, é um zagueiro muito interessante. E, principalmente, muito novo, né. Então, é um zagueiro que vem pra ser o futuro do nosso time. Já que o Davi Luiz deve, realmente, vir só pra essa temporada, em, no máximo, duas. Diogo Leite, não. Deve vir pra ser um zagueiro bom até lá na frente mesmo. Trouxemos aqui o Masaraori. Masaraori. Mano, é um dos caras que eu não sei falar o nome. Enfim. Lateral direito também. Nesse ano, mesma pegada. Muito promissor. Vocês podem ver que o nosso time titular tá com a base muito promissora, velho. Esse time deve, sim, evoluir muito em pouco tempo. Aí, eu já trouxe também aqui o Manquillo. Já vou botar ali de titular, como vocês estão vendo. Manquillo, 25 anos. Lateral esquerdo e direito. E Ala também vai vir aí pro nosso time. E temos aqui também no banco, né, pessoal. O Ramsey, que chegou no início da temporada. Meia e meio campo também. Vai ser ele que vai revezar com essa galera aqui, ó. Com o Cavalho, com o Fernandes, beleza. O João Félix lá na frente, que eu esqueci de mostrar. Muito bom jogador. É a esperança de Portugal para o futuro. 19 anos apenas e 79 de overall. Mais um exemplo de um jogador que deve atingir um over absurdo em pouco tempo, né, cara. Então, vamos contar com ele aí no nosso elenco. Deve valorizar muito também aí nesse time, beleza, pessoas. O Dodô vem como lateral direito reserva, certo. Muito rápido, muito rápido mesmo. Tem como sua grande qualidade a velocidade. E é um jogador novo. 20 anos apenas brasileiro. Vem pra ser aí um futuro titular aqui dentro do nosso elenco também, beleza. Então, essas foram as contratações que a gente fez. Aí, o banco de reservas da gente, como vocês estão vendo, já tá bem modificado, né, galera. Muitos jogadores que antes eram titulares acabam perdendo a sua vaga. É o caso, por exemplo, do nosso ídolo Benaloane, né, cara. Ídolo aqui do time. Mas é assim mesmo, cara. Pra jogar a Premier League, a gente teve que fazer algumas mudanças. E tivemos que sacrificar alguns jogadores. Então, o time vai ficando assim. Com o Félix, Fernandes, Carvalho, Mata, Herreira, Cabral, Manquilho, Davi Luiz, Leite, Mazraoi e Bislou. No banco de reservas, Penaranda, Trincão, Ramsey, Choudry, Dodô, Oral e o Pantilmon, beleza. No meio da temporada, eu ainda pretendo fazer uma ou duas contratações. Mas a base do time pra essa temporada, e talvez até pra próxima, seja essa mesmo. Porque é um time que tá montado pra evoluir, cara. Então, vamos aguardar pra ver como é que vai ser aí essa temporada. A gente tem aqui ainda 9 milhões em caixa. Já chegaram aqui algumas propostas, mas eu não vou aceitar elas agora, beleza. E é o seguinte, galera. A gente vai dar, então, aquela simulada até o meio da temporada. A gente começou a temporada muito mal. Mas, como eu disse pra vocês, era esperado, né. Porque a gente pegou muitos adversários fortes dos quatro jogos que a gente teve. Eu acho que três foram contra times aí absurdamente mais fortes. É Everton, Arsenal e Liverpool, né. Então, não tinha muito o que fazer. Então, vamos lá. Vamos dar aquela simulada, porque eu acho que a gente vai se recuperar sim. E olha só quem é o Lanterna. O City, né, cara. Então, tudo pode acontecer ainda nesse campeonato inglês. Vamos ver até o meio da temporada como é que vai ser o desempenho aqui do Northam Forest nessa sua primeira temporada de volta à Premier League. Lembrando que nosso objetivo é não cair, né. Então, vamos ver. Muito bem. Chegamos aqui no meio da temporada, galera. Vamos ver como é que tá a situação da equipe do Northam no campeonato. É, meus amigos. A coisa tá feia. O City conseguiu sair da zona. Mas a gente ainda não. Pelo menos a gente não tá tão distante, assim, de sair dessa zona de rebaixamento, né. Estamos na 19ª colocação e estamos a 2 pontos do City. Rapaz, será? Será que a briga vai ser com o City, cara, pra não cair? Vamos ver, né, cara. A expectativa é que eles realmente subam rápido na tabela. Vamos ver. Mas a temporada, por enquanto, tá horrível. 3 vitórias apenas, 6 empates e 11 derrotas para o Northam Forest, cara. Será que vai acontecer um desastre e o Northam vai cair de novo para a 2ª divisão aí na sua volta à 1ª divisão, cara. Vai ser uma briga até o final para a gente tentar não deixar isso acontecer. Temos alguns jogadores que estão insatisfeitos aqui. O Oliver Kelly e o German Rivero estão revoltados aí. Quer sair do time, beleza? Mas são jogadores da base, né. Entendi. E aí nós temos risco de perder esses jogadores aqui, galera. Eu já vou dar uma renovada nos contratos da molecada aqui. Deixa eu ver quais são os jogadores. Os jogadores são os que a gente trouxe de pré-temporada, né. E muitos outros aqui também, cara. Então vamos renovar o contrato da galera. Muito bem, então, pessoal. Todo mundo, com exceção do Dawson, que vai se aposentar, renovou o contrato. Então a galera toda aqui com o contrato 100%. Vamos dar uma conferida aqui em como é que tá as estatísticas do nosso time, né, pessoal. A gente tem aqui o jogador que mais marcou até agora, o Fernandes, ao lado do Penaranda, beleza. O jogador que mais deu assistências, por enquanto, o Juan Mata. Mas vocês estão vendo que tá difícil as coisas, né, velho. Comparado com a temporada passada, o time tá bem mortinho aqui ainda. Eu espero que acorde um pouco mais nessa segunda parte, né. Dando uma olhada aqui nos status do time, a gente pode ver que nós já temos vários jogadores acima de 80. Tivemos a evolução aqui, por exemplo, do Fernandes, do Carvalho, que já atingiram 80 de overall os dois. O João Félix também, o Cabral. Então o time tá melhorando, o time tá melhorando. Creio que até o fim dessa temporada a gente vai conseguir se recuperar, cara. Creio sim. Na questão da evolução, ó, vejam só. O Jlow já evoluiu 3. O Fernandes e o Trincão, ao lado aqui do Carvalho, do Félix e do Cabral, evoluíram 2. Então, a gente tá melhorando, o time tá evoluindo. Ainda não tá suficiente pra se manter bem no campeonato. Mas eu tenho fé que a gente vai conseguir, cara. Porque eu acho que já tem time pra tentar brigar pra não cair mesmo, certo? Vamos ver aqui. Olha só, o time de tudo lá tá ficando bonito, hein, cara. Do meio pra frente, todo mundo já acima de 80. E na defesa, que ainda temos o nosso ponto fraco, né, cara. Então, talvez seja aí que a gente tenha que contratar nessa janela. Vamos dar uma olhadinha nas opções que a gente vai ter, né. E também se nós vamos vender alguém. Temos jogo decisivo agora, pessoal. Vale do Pilar, FA Cup. Terceira rodada. Vamos ver se a gente consegue passar aí pelo Sheffield. E conseguimos passar pra próxima fase. É, passamos de fase com gols de Davi Luiz, Mata e Fernandes. 3x1. Estamos aí na próxima fase da FA Cup, que é a Copa Principal, né. Cara, eu tive que compartilhar com vocês esse momento. Tivemos jogo da Premier League e sim, vencemos o poderoso Tottenham, hein, cara. Será uma reação do nosso time. Com gols de Fernandes e Félix, a gente consegue ganhar por 2x1. Tottenham marca com Ken. E nós fizemos a venda de um jogador que tava com a gente desde o início aqui da nossa história do Norte, né. O Pantilmon foi vendido para o Norwich City por 1.450.000 libras, beleza, galera. Finalizamos a venda também aí do Iates para o Red Bull Salzburg. O jogador foi vendido na faixa aí dos 2.300, beleza. 22 anos, um jogador até relativamente promissor, mas que não tinha espaço. É, minha gente, o jogo tá virando, moleque. Vencemos agora o Stoke City, duas vitórias seguidas. Jogo fora de casa com gol do Penaranda. E estamos voltando a abrir. E depois que a gente vendeu ali o Pantilmon, não sei se vocês contavam com a minha astúcia, né. Mas eu já tinha um plano B, certo, pessoal. A gente contrata aí o Luiz Maximiano. É um goleiro que vem pra gente aí do Sporting por 6.700.000. Tem 21 anos, já tem 75 de overall. Vem pra ser um goleiro reserva também. Futuro jogador muito bom. Bem, galera, e a gente também fecha um pré-contrato, certo. A gente consegue fechar aqui com o Manuel Lanzini pra que ele venha jogar no nosso time na próxima temporada. A partir do início da próxima temporada. Jogador de 26 anos, argentino aí. Conhecido da torcida do Fluminense, né. Então Lanzini virá para o Norte, né, beleza? Mas aí é aquilo que eu digo, né, cara. Nada está tão bom que não vai piorar, cara. A gente recebe agora, oh meu Deus, o Liverpool, mano. Vamos pegar o Liverpool na fase aí de quarta rodada da FA Cup. Pelo menos eu acho que essa quarta rodada já é os 16 avos, né. Vamos ver, vamos ver. É, não deu, né. Não deu. Salah fez um, Fabinho fez dois. A gente foi eliminado para o Liverpool. Deixa eu só conferir aqui nas nossas metas se a gente consegue bater essa meta aqui de nacional, né, cara. É, conseguimos. Essa derrota para o Liverpool foi nos 16 avos de final. Então nossa primeira meta aí já foi atingida, beleza? Que era chegar nos 16 avos da FA Cup. Agora, pessoal, a gente tem que brigar realmente nessa reta final de temporada. É para não cair mesmo na Premier League. Nós conseguimos aqui se aproximar do fim da zona, só que o City começou a ganhar também. Então ficou embolado de novo, tá vendo? A gente volta a ficar aí em 18º aqui, só que há 4 pontos de sair da zona. Até porque, pessoal, na sinceridade, né, nós não vamos brigar com o City para não cair, né. A verdade é essa. O City vai subir e nós vamos brigar aí com o Southampton, com o Crystal Palace, com o Newcastle. E vamos ver no que vai dar, né, cara. A gente tem jogo agora pela Premier League contra o United. Acabamos perdendo, mas é uma derrota normal, né. Vamos ter que se reerguer contra os times mais fracos, porque foi ali que a gente começou a vacilar nessa temporada. Bem, pessoal, nós tivemos aqui a ida por empréstimo, então, do Grant, de uma temporada para o Ajax, beleza? E temos aqui também uma multa decisória paga, mano. Pagaram a multa aqui do Tati X, aqui, mano. Não sei nem quem é. Foi fechada, então, a contratação. 2 e 100. Um jogador que eu realmente não uso. Então foi vendido ao Besiktas e entrou 1 milhão e 600 no nosso caixa. O Robson recebeu uma proposta de empréstimo. Ele está querendo sair do time, galera. Só que, mano, não dá para emprestar ele agora, senão nós vamos ficar sem lateral, velho. Infelizmente. Eu acho que esse jogador vai ser o que mais vai ficar irritado comigo, mas faz parte, né, cara. Beleza, a gente vai chegando, então, no final da janela de transferências, molecada. Essa janela vai sendo fechada com o Chelsea fazendo a grande contratação dela. Uma senhora contratação, diga-se de passagem. Ravetes, por 53 milhões e 200 mil, foi contratado aí. Na segunda colocação, nós temos o Maguire indo para o Arsenal por 48 milhões. E, em terceiro, o Akanji indo para o Barça por 43 milhões aí nessa janela, beleza, molecada. Vocês viram que a gente foi bem pontual nessa janela. Só fizemos praticamente uma ou duas contratações. Mas é realmente porque nós não temos mais dinheiro, cara. Sobrou aqui 4 milhões no nosso caixa que a gente vai gastar no finalzinho da temporada, provavelmente. Mas não tem muito o que fazer, cara. Eu vou, inclusive, aproveitar para fazer o seguinte, cara. Já que a gente está com os outros olheiros disponíveis aqui, eu vou criar logo uma rede de observação. Eu acabei não vendo o relatório do olheiro, né, cara? Que beleza. Vamos criar uma rede de observação aqui. Vou criar a mesma rede de observação, então, que eu não tinha visto aquela. Portugal, ala ponta. E Espanha, armador. Acho que foi assim, né, cara? Não sei. Mas aí vão ser três meses. Eu vou dar uma simulada até o meio da temporada, então. Para a gente voltar e dar uma colhida nos frutos aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos contratar um novo olheiro aqui para a base, beleza? Um olheiro bem top dessa vez. Vou contratar esse daqui, ó, que é quatro estrelas, cinco estrelas, certo? O sueco. Já vamos mandar ele aqui também. E eu vou pedir para esse olheiro dar uma olhada. Vamos procurar lá no Brasil de novo, né? O Brasil sempre tem jogadores legais. E eu vou pedir para ele procurar jogadores de ataque. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro também para contratar um novo olheiro normal, olheiro de transferência. Porque vocês estão ligados que nossos olheiros ainda são meio antigões, né, cara? É, pessoal. Eu não tenho dinheiro para contratar uns cinco estrelas, não. Então eu prefiro esperar um pouquinho para a gente economizar e depois contratar. Vamos lá, então, molecada. Chegou a hora. Nós temos aqui a 18ª colocação com 22 pontos, beleza? E o nosso objetivo é chegar pelo menos aqui nos 27, né, cara? Para chegar no Southampton. O objetivo é não cair, né, cara? Já ficou claro isso. Então vamos simular até o meio da temporada, ver como é que vai estar aí essa situação. O meio da temporada não, aqui a gente já está. Mas três meses, né? Que é para a gente ir lá nos nossos olheiros e ver como é que vai estar a situação atual aqui da equipe do Notion. Vamos lá. Bem, chegamos aqui, então, pessoal. Vamos dar uma olhada nos nossos relatórios. Eu já vi ali que a confiança da diretoria está baixa, cara. Estou com medo. Estou achando que a coisa está feia, hein? Vamos dar uma olhada aqui, primeiramente, no olheiro de Portugal, galera. No nosso olheiro português, a gente tem esse Pedro Álvares. Eu vou trazer aqui. Temos esse João Teixeira, que eu vou trazer também. Por enquanto, só esse mesmo. E aí, vamos lá para o olheiro que está na Espanha, né, galera? É, no espanhol a gente tem aqui o Mariano Delgado. Vou ajustar a verba e contratar ele. Espanhol só um, né, cara? É meio decepcionante. Vamos ver aqui, então, no melhor, né, que é o brasileiro. Ver se ele trouxe mais alguém interessante. Caraca, o brasileiro está difícil, hein? Tem esse daqui, né, o Bruno Fernandes. É, cara, o brasileiro me decepcionou ainda mais que o português, cara. Eu vou criar uma rede de observação agora de um ano, beleza? Que é para a gente ter um pouco mais de calma na hora de observar, porque eu estou vendo que não está rendendo tão bem assim. Vou criar um na Itália. Na Itália eu vou pedir jogadores defensivos, beleza? Vamos botar aqui... Ah, não dá um ano, então nove meses, cara. Nove meses de olheiro. Cadê o Brasil... Cadê aquele lá, o sueco, né, que é o melhor? Vamos criar lá no Brasil de novo, cara. Porque eu tenho fé que o Brasil vai sair gente boa aqui e daqui. E eu vou manter a observação de jogadores de ataques. Vamos lá. Mandei. E temos aqui esse espanhol. Eu vou criar uma rede de observação lá na casa dele. Não é preciso que em casa ele não ache ninguém, né? Vamos lá na Espanha. Nove meses. E eu vou pedir jogadores... Ah, deixa eu ver... Habilidosos, vai. Espanhol habilidosos. Bem, pessoal, medo, hein? Medo. Vamos ver como é que está a classificação. É, cara. Continua do mesmo jeito. Temos quatro rodadas. E eu estou achando que não vai dar... Eu estou achando que não vai dar não, hein? Mas vamos lá. Vamos jogar essa reta final. Pode ser que o time dê aí um boost, né? E consiga se recuperar. Mas está difícil. Pelo que eu estou vendo, a gente vai ter muita dificuldade. O jogo vai ser contra o Watford. Já que são quatro jogos, eu vou simular aqui com vocês. A gente vence, né? Só que a diferença de pontos é muito grande, cara. Aqui a gente... Opa! Opa! Retiro o que disse. Como diria Cris? Mantenham viva a esperança, cara. Vamos lá. Vamos lá que ainda dá, cara. Quem foi que disse que não ia dar, moleque? Estamos a um ponto agora do Wolves. O Wolves vacilou. Vacilou na rodada. E a gente chega, hein? A gente chega. E tem jogo agora decisivo contra um time que está brigando com a gente também. O Newcastle. Vamos lá. Jogo fora de casa. E a gente vai acompanhar essa reta final. Assim como na primeira temporada, um drama total, né? Perdemos para o Newcastle, ó. Perdemos para o Newcastle. E o Wolves empatou, cara. Então o Wolves abre um ponto. Vamos nós agora, pessoal. Restam duas partidas. A gente vai pegar agora o time que está na 19ª colocação. Se a gente não ganhar, a gente está rebaixado, beleza, pessoal? Essa é a situação. Eu não vou nem fazer muito arrodeio com vocês, não. Porque é basicamente isso, certo? Se a gente não ganhar, a gente está rebaixado. Vamos simular, então, aqui contra o Leeds. Vamos ver se vai dar certo, né, cara? A gente precisa desesperadamente dar vitória. Vamos, Norton. Vencemos, hein? Vencemos. 3x0. Gols de Mata, Fernandes e Ramsey. E aí vai depender do resultado do Wolves para saber se a gente ainda tem chances. E nós passamos o Wolves. Caraca, velho. Nós passamos o Wolves, galera, na penúltima rodada. Mas ainda tem a última rodada contra o Southampton, mano. Caraca, mano. Caraca. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, então, na tabela. Para ver quem é que o Wolves vai pegar. Tomara que seja logo o United fora de casa, né, cara? Um negócio desse tipo, né? Não vai ser, não. Vai ser... Ih, vai ser o Leeds, cara. Meu Deus, o Wolves vai ganhar, cara. O Wolves vai ganhar. A gente vai ter que jogar muito contra... A gente vai ter que jogar muito contra o Southampton, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. Mais um ano, mais um desespero aqui com o Norton. Vamos lá, né, time? Vamos lá. É o jogo da vida, galera. Se a gente vencer, a gente está na próxima Premier League. Se a gente perder, provavelmente a gente vai estar caindo de divisão. Vamos lá. É Norton e Southampton. Começa o jogo. O jogo é lá na casa do Southampton. Southampton já não briga mais por nada, beleza, pessoal? Só nós que nos interessa esse resultado. Então vamos ver se o time da gente, com mais vontade, consegue ganhar essa partida. Temos aí já o fim do primeiro tempo, 0x0, hein? Ai, meu Deus, cara. Meu Deus. Já fizeram modificações ali. Estamos já chegando nos 70 minutos e nada de gol. Por enquanto, só cartão amarelo para todo mundo aí. Mais modificações. E é gol do Fernandes. Gol do Fernandes. O Norton é gigante, galera. O Norton é gigante. O Norton Forest não vai cair, galera. Nós não caímos de divisão. No último jogo, a gente consegue uma vitória fora de casa aqui e conseguimos se manter na Premier League para a próxima temporada. O grande objetivo da temporada é alcançado. Nós fizemos uma temporada praticamente perfeita para a diretoria, né, cara? Sensacional. Vamos conferir, então, como é que fica a tabela final aqui da Premier League. O Norton Forest fica na 17ª colocação com 38. O Oves perdeu para o Leeds, cara. Aliás, meu Deus. Como assim, velho? E aí, a gente ainda termina com 4 pontos na frente deles aí. Mas só quem viu, viu como foi dramático essa reta final, né, cara? E aí, nós temos o grande campeão, o Liverpool. Beleza, pessoal? Bem, pessoal. E nós tivemos aqui uma crise na nossa categoria de base. Muitos jogadores vão abandonando a base ainda nessa reta final de temporada, hein, cara? Complicado, complicado aqui. Vamos dar uma conferida aqui em como foram também as outras competições, pessoas. Na FA Cup, nós tivemos o City sendo campeão da Copa em cima do Crystal Palace. Aqui na Carabao Cup, que é a outra Copa na Inglaterra, o Everton foi o grande campeão em cima do Chelsea, beleza? Na Liga dos Campeões da Europa, nós tivemos o City sendo campeão em cima do Atlético de Madrid. Na UEFA Europa League, o grande campeão foi o Torino aí, da Itália. E na UEFA Super Cup, nós tivemos o Arsenal vencendo a Inter na grande final e sendo campeão da Supercopa da Europa, beleza, minha gente? A artilharia aqui da Liga, galera, que a gente estava disputando, ficou nos pés do Harry Kane, com 23 gols. Em segundo, o Hazard, em terceiro, o Sigurdsson. Nós não tivemos nenhum jogador aparecendo aí na reta de frente, né? Nas assistências, a gente teve aí o Susso e o Martial, os dois do United, com 9 passes pra gol. Nós tivemos um representante que foi o Juan Mata, com 6 passes pra gol, ficou ali na décima colocação. Na FA Cup, o grande assistente ali foi o Kevin De Bruyne, com 4 assistências, nós não tivemos representantes. E na artilharia, tivemos aí o Sané, com 9 gols, nós também não tivemos representantes. Foi uma temporada bem abaixo do ano passado, mas a gente conseguiu um feito muito grande, que foi realmente ter se mantido na Premier League pra ter mais calma, pra na terceira temporada a gente começar a pensar em algo maior, beleza, galera? O artilheiro aí da Carabao foi o Hazard, a gente teve o Ramsey com 2 gols ali aparecendo entre essa lista. E nas assistências, o Alcott foi o líder, beleza, pessoal? Bem, minha gente, o nosso elenco ficou assim então, a gente já tem vários jogadores que estão evoluindo. O João Félix atinge os 82, tá jogando muito, garoto, hein, velho? Tivemos também o Bidlow, que evoluiu 5, já tá com 81. O Fernandes já tá com 81 também. Então, a gente já tem praticamente um time titular todo acima de 80, né? Isso que a gente queria terminar essa temporada com o time formado pra terceira temporada vir com tudo, beleza, pessoal? É isso que a gente tá conseguindo fazer aqui no nosso time, no Norte. Vamos às estatísticas. O jogador que mais atuou pela equipe do Norte-Rhan Forest foi o Juan Mata. Veio pra ser titular absoluto e conseguiu dar conta do recado, nosso capitão aí, com 41 jogos. Depois o Fernandes, 36, ao lado do Félix. O Bidlow e o Emsraoui e o Manquillo tiveram 35 jogos cada um da nossa defesa. Artilheiro do time foi o Fernandes. Por incrível que pareça, nós tivemos um meia como artilheiro. Ele fez aí 11 gols. O Penaranda fez 6, o Ramsey fez 5, o Félix fez 5 e o Mata fez 5. Poucos gols no nosso time, hein, cara? Precisamos de um cara mais matador. Nas assistências, Mata fez 6, o Ramsey 4, o Fernandes 3, o Emsraoui 2 ao lado do Manquillo. Cara, questão de ataque, nosso time tá muito fraco, cara. Tá deixando muito a desejar. A gente tá marcando poucos gols. A gente tem que melhorar isso urgentemente, beleza, galera? Com relação à qualidade, pessoal, a gente pode destacar aqui como grande evolução. Por exemplo, o Bislau, que subiu 5 de overall, né? O Félix subiu 4 também. E a galera dos 3 aqui, ó. O Showdruay, o Fernandes, o Trincão também, o Carvalho. Todos evoluíram pra caramba. E a gente tem um time já bem melhor e também, claro, bem mais valorizado. Vocês vão ver, vocês se lembram, né? Mas, no início da temporada passada, da primeira, o jogador mais caro da gente custava 6 milhões de libras. Agora nós temos o João Félix custando 31 milhões de libras. O Fernandes, 19 milhões. Carvalho, 19 milhões. Cabral, 19 milhões. O Ramsey, 18 milhões. Então, temos muitos jogadores super valorizados aqui no nosso elenco. E a tendência é que nessa próxima temporada, na terceira temporada, a gente chegue voando, cara. O time chegue voando. Tá aí o time titular, com quase todo mundo acima de 80. Somente 3 jogadores ainda não atingiram e a tendência é que eles atinjam na próxima temporada. Então, a gente consegue uma segunda temporada heroica aí, decidida na reta final, assim como foi a primeira. Que a gente consegue o grande objetivo, que é se manter aí na Premier League. Não sobrou praticamente nada, mas a gente conseguiu os objetivos, né, pessoal? É tanto que vocês vão ver aqui, ó. Na categoria de base, a gente bateu o objetivo de deixar o time com a média de idade boa. Também atingimos o objetivo de exposição de marca aqui, galera. Conseguimos aqui o objetivo nacional, tanto da Premier League, quanto da FA Cup também. Então, foi uma temporada muito positiva pra gente. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tenham curtido essa segunda temporada do nosso Carreira Rápida. Nessa segunda temporada, a gente fecha ela com 45 jogos. 11 vitórias, 13 empates, 21 derrotas. Perdemos muito mesmo. Marcamos apenas 43 gols, sofremos 53, mas a gente conseguiu os objetivos da gente, né, cara? Isso é que importa. E a gente conseguiu preparar o time pra uma terceira temporada mais promissora. Deixem dicas aí nos comentários de contratações que a gente pode fazer aqui pro Nostran. Deixem dicas também se vocês acham que eu devo mudar ou não a formação. E é isso, me sigam no Instagram pra novidades aqui no canal. E se inscrevam no canal pra não perder os próximos vídeos da nossa série, fechou? Um forte abraço, galera. Tamo junto. Até o próximo vídeo, até o próximo episódio da nossa série no Nostran Forest. Valeu e fui!